Olha só, começamos o Balanço Geral mostrando como foi uma perseguição da polícia militar em Balneário Camboriú no fim de semana. Homens suspeitos de atirar em uma importante avenida da cidade fugiram em alta velocidade. Dá só uma olhada. Segundo moradores, dois homens foram vistos em um veículo fazendo disparos de arma de fogo na Avenida Palestina na madrugada de sábado para domingo em Balneário Camboriú. A polícia localizou suspeitos que não obedeceram a ordem de parada. Parte da perseguição foi registrada pela polícia militar. Mostra inclusive os suspeitos no carro em alta velocidade tentando escapar da polícia. Ao menos um disparo foi efetuado contra a viatura durante a fuga dos suspeitos. Ao efetuar a abordagem ali do veículo, as guarnições fizeram abordagem, já constataram o estado de embriaguez. O que os suspeitos não esperavam é que a polícia militar estava dando apoio com uma viatura que vinha aqui da rua Jordânia em direção à Avenida Marte Luter. Quando o carro branco chegou por aqui, foi abordado pela polícia e eles tiveram que parar. Com a divulgação do vídeo da perseguição na página do 12º Batalhão da Polícia Militar nas redes sociais, um detalhe chamou a atenção dos internautas. A preocupação dos suspeitos em dar sinal durante toda a perseguição. Apesar de estar em estado de embriaguez, conseguiu cumprir essa regularidade que a norma de trânsito exige.